Fala meus bonitos, tudo bom com vocês? Isso é o Rad, estamos aqui para mais um vídeo e nesse vídeo eu quero mostrar aqui todas as missões e os conteúdos novos que chegaram dentro do update novo do Fallout 4, como muita gente tá jogando, eu sei que muita gente tá interessada em quais são as recompensas, se vale a pena fazer alguma dessas quests e eu vou mostrar todas elas aqui pra vocês e quais são as recompensas delas aqui, né? Então antes de mais nada, deixa o seu like, se inscreve aí no canal, clica aí na descrição pra você concorrer àquele Play 5 maravilhoso que tá rolando aí e vem comigo pra esse vídeo. Bem, nesse update novo, né, como eu comentei pra vocês, ele vem algumas coisas novas aí, né, que são as missões, né, que vem coisas do Enclave, que a gente vai comentar aqui, várias armaduras, coisas novas que vão vir na oficina, novas arminhas diferentes, né, que são tipo versões improvisadas dessas arminhas novas, né, e a gente vai ter muito conteúdo aí que vem nesse update novo, né, que é interessante. Bem, também tem aí algumas correções de bugs que veio nesse novo update, tá, que corrigiram algumas coisas, principalmente lá do Japão e da China, que tinham problemas, né, mas, por exemplo, eles corrigiram alguns problemas de dados não carregar corretamente durante o prólogo, eles melhoraram algumas coisas que impedia a porta do Refúgio 111, né, abrir em jogos novos, é, problemas ali da missão de vai pra casa, corrigiram problema ali de o chão quebrado impedindo uma viagem rápida, corrigiram alguns problemas de bloqueio de diálogos, corrigiram problemas de salvamento automático durante a viagem rápida utilizando uma Power Armor, é, utilizaram ali alguns problemas de textos, né, que davam erro no Creation Club, então eles corrigiram, mais correções de texto em japonês e chinês, enfim, foram umas várias ali correções, né, dentro de problemas de Fallout, que eu acredito, sinceramente, que já deve ter correções aí por parte dos mods, né, mas nos consoles isso daí é um problema, eles também, é, falaram que tem melhorias de estabilidade, que até agora eu tô vendo mais reclamações de alguns crashes e tal, mas basicamente é isso daí em relação a correção de bugs, né, mas vamos lá aos conteúdos das quests aí, que vieram aí também nesse novo update, bem, quando você instalar o update, pelo menos comigo foi assim, ao entrar, ele já vai aparecer ali as missões que são relacionadas a esse update, né, então eles vão adicionar várias missõezinhas pra vocês, que são tipo a melhor de três, Piromania, Cocadinho, Dia das Bruxas, Ecos do Passado, quando os porcos voarem e falar do diabo, então são várias missõezinhas aí que ele adiciona dentro do game, né, a maior de todas, que, assim, muitas são parecidas, mas eu acho que a mais impactante talvez seja o Ecos do Passado, que está relacionado a você investigar ali os requícios do Enclave, então você vai encontrar diversos inimigos do Enclave nesta missão, essa missão, ela também fala um pouquinho sobre algumas outras, né, mas basicamente nessa missão você vai ter que seguir um rastro de rádio de sinal ali, né, pra você concluir essa quest do Enclave, nessa quest você encontra alguns itens interessantes, né, por exemplo, a Power Armor do Enclave ali, com o símbolo do Enclave e tal, você consegue esta armadura aqui, que é uma MK1, se eu não me engano, que é a X-02, então você tem essa armadura do Enclave, juntando essa armadura do Enclave, nessa Power Armor do Enclave, na outra missão, né, que é a Falando do Diabo, Falar do Diabo, a gente consegue uma armadura que é a X-02 MK4, então você também consegue essa mesma Power Armor aí, fazendo a missão Falar do Diabo, são recompensas parecidas, só que essa do Enclave, ela não dá só essa recompensa, você tem, por exemplo, o macacão ali que você pega do Enclave, que você consegue, é só uma veste ali que você tem, e você tem aquela arma de plasma também que você pega, que é muito boa, então, você tem todos esses itens no seu arsenal que você pode pegar, né, desde os sets do Enclave, das Power Armors, até uma armadura também, com o símbolo do Enclave ali que você pega, e também, né, esta arma aí, que é a arma de plasma, que é o canhão de Tesla, que é muito interessante, então, né, essa missão aqui vai dar basicamente esses itens pra você, depois que você terminar essa quest do Enclave, vai ser adicionado você pra investigar o acampamento Leste, Oeste, Sul do Enclave, e lá você vai pegar um panfletinho que também vai adicionar coisas no seu acampamento da temática do Enclave, então, ela vai ser adicionada ali nas quests de Misk, né, pra você, ela não vai ficar como uma quest ativa, e se você for, você vai pegar aí esses itens do Enclave também. A quest do Impermaníaco aí, você vai precisar encontrar o Pyro, ela é bem simples, você vai basicamente derrotar um inimigo que está com essa Power Armor, né, então, você vai derrotar ele, e você vai pegar a Power Armor, que é a Hellfire MK6. Bem legal o visual desta Power Armor aí, achei ela bem da hora, então, essa daí é basicamente a recompensa dessa quest, tá? A gente tem também a Cadinho, que é uma quest focada em você pegar um lança-chamas ali, modificado, né, que ela é matador de necróticos, que ela é muito forte contra necróticos, inclusive, mas pra você poder pegar ela, você precisa entrar numa área de fogo ali, né, e como você consegue fazer isso sem falecer? Você simplesmente vai ter que resolver as quests, onde você vai encontrar a perna e as duas pernas, né, da Power Armor que você encontra, a Power Armor de invasor, que você também ganha nesta área aqui, inclusive, e você vai ter que modificar essa Power Armor para ser resistente ao fogo, né, as duas pernas dela. E aí sim você vai conseguir entrar nessa poça de lava e pegar essa lança-chama aí, modificada. Uma quest bem interessante, eu achei ela bem legalzinha, aí, né, é simples, porém, legalzinha. A gente tem aqui também a recompensa dos porquichos, né, quando os porcos voarem, que você vai ter que encontrar ali um vendedor e você vai seguir uma linha de quest dele, esse vendedor tem várias arminhas interessantes, né, e aqui você tem que ficar bem atento, porque essas armas diferentes que você vai pegar são basicamente dos inimigos que você vai derrotar. Então você tem, tipo, uma arminha que é uma lança-bola de beisebol, que eu acho que tá bugada, porque eu não consegui ver o projétil da bola de beisebol saindo, e só sai, tipo, a pressão da arma, meio esquisito, né. E aqui você vai pegar também uma fétima meio modificada, que ela tira porquinhos, cofrinhos de porquinhos, pois é, quando explode ali, sai, tipo, várias moedinhas, é bem curiosa essa arma aqui. E você também pega algumas outras armas aqui nessa quest, então fique bem atento aí, né, a lutear todos os inimigos que você enfrenta nessa quest aí. Mas é bem legal essas duas arminhas aí, sem sombra de dúvidas. A gente tem também o dia das bruxas, tá, que você vai entrar numa área que vai ter vários necróticos ali, e você vai pegar alguns itens ali, como alguns chapéus de abóbora, um chapéu que é tipo uma cabeça de televisão, um chapéu feodorinha ali, um chapéu rosa, e nessa quest aqui eu recomendo você utilizar ali o lança-chamas que você pegou, né, porque aqui você vai ter basicamente necróticos, então é legal você utilizá-la aqui, né, e você vai pegar também depois um panfleto que vai adicionar coisas, né, lá no seu acampamento com temáticas de Halloween, tá, então isso aqui é focado nisso aqui também. Bem, as outras recompensas dos outros itens, você basicamente vai pegar o canhão de Tesla de novo, então assim, você vai pegar alguns itens e algumas armas que são em relação aí ao seu, às outras quests que você meio que consegue também. Então, dependendo, né, é legal fazer ali e tal, mas as recompensas são um tanto parecidas também. Mas basicamente é isso tudo aí que veio nesse quesito de quests, eu achei bem interessante até uma coisinha nova ali que você pode pegar, então você vai ter acesso a Power Arms aí, etc, de uma forma bem legal, e vale a pena, eu acho, fazer essas missões. Mas, meu povo, é basicamente isso aqui, né, eu espero que você tenha gostado desse vídeo aí, se você tá jogando Fallout 4, essas daí são as novas missões que estão chegando no game, né, algumas delas são até um pouco dificinhas ali de fazer, né, então vai depender um pouco do nível que você tá, mas vale a pena você tentar fazer algumas delas ali, né, pelo menos as que você achar mais interessantes pra pegar uma dessas arminhas modificadas que eu achei até que bem bacana, tá? Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no Popô, até a próxima e tchau, tchau! E aí E aí Vamos lá.